E aí sobrinhos, beleza, bom dia, boa tarde, boa noite Então agora eu vou pedir desculpa aí por a série do estádio em baile estar parada Mas eu sei que eu estava fazendo live Então a gente vai continuar aqui, da onde a gente parou Eu não faço a mínima ideia aqui, né Eu não fui no YouTube e no canal vi aonde a gente parou Então a gente vai continuar aqui Eu lembro que a gente estava aqui de boa aqui, ó Coletando essas coisas aqui A gente tinha plantado, nós estávamos fazendo a plantação daqui para ganhar bastante dinheiro Acho que provavelmente para comprar a terceira mochila Se eu não já comprei, eu vou lhe dar uma olhadinha aqui Então vamos só coletar essas coisas aqui Ahn, a gente vai, vou refazer a série, tá Porque no outro canal tinha série completa Eu ensinei como ganhar, não lembro quantos foram mais ou menos Se foram 700 ou foi 90, foi quase 1 milhão no primeiro ano, né Isso foi assim, eu falo assim Aqui foi mais ou menos a mesma coisa, só que eu não vou ensinar isso Eu estou só jogando por jogar E para passar um pouquinho do que eu sei Deixa eu ver, não está aqui enxadinha A gente vai tirar essa minhoquinha E eu vou colocar isso daqui para vender Certo, seria eu fazer uma geleia, né Mas, pera, não Opa, tem mais coisa aqui Para a gente fazer isso agora Geleia a gente vai fazer mais para frente Também estava, eu falei que no primeiro ano eu não vou tentar arrumar uma parceira, né Opa, tinha um regador aqui, eu nem vi Vamos logo, deixa eu tirar Pronto O lado bom da chuva é que a gente não precisa regar, né Então, a gente está de boa A gente vai vestir um regador ali Bem expandidinho Ahn, engrenagem, bom Ah, aqui Tem essa mulherzinha construindo alguma coisa aqui Que eu também não lembro qual é Aqui, a gente vai plantar no próximo ano Então, a gente não tem pressa Devagar e sempre Tá, deixa eu ver O que a gente vai fazer aqui Nossa, cara Estou bem perdido aqui Sobre o que fazer aqui Tá, aqui estão as nossas frutas que eu estava usando na mina Então, eu vou continuar com elas Que eu vou usá-las para comer Quando tiver mineira Deixa eu tirar daqui Tem aqui, ó Vamos limpar um pouco do inventário aqui já Beleza Que bom que eu estava só guardando minério Mais minério, não era só minério Era mais minério E agora? Tá, a gente está aqui dia 26 Daqui a pouco vai virar a próxima estação E todos daqui vão morrer Não estou de boa, deixa eu ver aqui Tá, deixa eu organizar aqui tudo certinho Só vou tirar aqui de cima aqui o que eu não vou usar Pelo menos não agora Vamos usar Então, pessoal, vocês querem que eu volto com a série aqui Se deixa o comentário e tal Estou pensando em voltar também a série de subnautica Deixa eu ver aqui Ah, não, já comprei a mochila já Vocês querem que eu volto com a série de subnautica Se deixa o comentário Vamos lá Tá O deserto está bloqueado O que eu preciso fazer? Eu vou ali no centro comunitário lá Ver o que que falta Eu falei que no outro ano a gente já conclui o centro comunitário, tá? Então a gente vai fazer isso Vamos ver o que que falta aqui A atualização infelizmente não ocorreu do jeito que a gente estava esperando Então só basta esperar, né? Fazer o que, né? Está programado para o fim desse mês O mês que vem De novo eles programaram, né? Vamos só ver se vai mesmo fazer Ou se vão ficar de gracinha com a gente de novo O palhaçado que eles fizeram com a gente Deixa eu ver Nossa, eu estou na estação aqui Não fiz nada, tá? Eu preciso pegar Isso, um café E uma erva de cheiro Vou pegar isso daí agora Eu não quero ter que perder essa estação Na verdade, eu vou pegar ela agora e trazer pra cá Pra gente Adiantar alguma coisa Aqui, ó Tem uma aqui já Café eu devoltei lá Se não me engano Deixa eu ver A gente dá um jeito Como a uva eu tenho Se eu ver, galera Eu vou Levantei faz pouquinho tempo aqui Bem de manhãzinha Ó, o café aqui Levantei de manhãzinha faz pouco tempinho Então o sonho está batendo Então aquela é a sua opinião de vocês aí Não precisa me falar o que vocês estão achando, tá? Já peguei Não preciso mais Vou só pegar a uvinha roxa Espera que eu não tenha jogado a uvinha roxa aqui Tá, não já vi O que é a roxa? Isso aqui é azul Cadê a roxa? Será que eu não peguei? Ou é essa mesmo? Eu estou Buscando Espero que seja essa Que se for a roxa Eu estou na roça Aqui é a mora, né? Amora Tio vestido E a mora normal Espero que seja essa Senão eu vou dar bem lascado Vou ter que esperar Mas eu falei que vai ser no outono Terminar o acerto comunitário É bom ressaltar Que o acerto comunitário É muito importante Tá, galera Desculpa aí O acerto comunitário é importante Porque cada um que você consertar Ele vai desbloquear uma coisa pra você Tá? Deixa eu só ver se é essa uva aqui mesmo Não, não é não Já errei É a uva roxa mesmo É a roxa mesmo? Não tem problema A gente não tem problema De completar ela agora Mas eu falei que eu vou completar no ano que vem Só ver aqui A gente antes de mais nada Se completar isso aqui A gente não vai precisar completar o deserto, tá? O deserto vai usar cacto E cacto só tem no deserto Pra consertar o deserto Vai consertar o deserto Vai consertar o... Que se eu consertar uma linha Deixa eu ver aqui Se eu consertar essa linha aqui Mais ou menos Qualquer coisa Não precisa ser essa Pode ser uma mais fácil Consertar uma linha assim Já vai desbloqueando Os outros quadradinhos Desse daqui Tem um quadradinho Que fica aqui também Ah não, tá aqui Esse daqui fica aqui Tendo o boletim Já foi Aí vai desbloquear esse E esse de cima Aquele do lado ali Eu não lembro se desbloqueia Um quadradinho Cabe tanto tempo Provavelmente sim Provavelmente Talvez desbloqueie alguma coisa aqui Ou esse daqui desbloqueia Quanto eu desbloqueie Isso eu não lembro exatamente Faz muito tempo Tá Vamos continuar aqui Tá Jogando aqui Tá fazendo dinheiro, né? Dinheiro é muito importante Nesse jogo O pessoal Se quiser comprar esse jogo Aproveita, cara Tá na promoção Deve estar o quê? Uns 14 reais Se eu não estiver enganado 14 e pouquinho Vocês comprem Não perca tempo não, tá? Vocês não vão se arrepender Nem por nenhum centavo Gasto nele Também no lançamento Vocês vão poder aproveitar O multiplayer, né? Que é muito bom Vai ser uma coisa top E a história também Vai ser Os caras vão colocar Mais história Mais cutscenes Isso vai ser muito bom Então não percam não, galera Compre lá no Steam Tá baratinho, tá? E vamos embora E eu mandei plantar frutas Aqui, não foi? Ixi, frutos, ó Beleza Frutas de árvores, ó É bom cair frutas aleatórias E a gente pode completar Lá o centro comunitário Caso caia alguma fruta Ali que a gente precisa São os meus servos Que jogam Que deixam essas frutas cair Eu não sei onde eles pegam Mas eles deixam aqui Cair pra gente Aqui a gente vai guardar Essa laranjinha Que a gente vai usar Lá no centro comunitário Seria bom até Eu plantar as árvores, né? Como não tem dinheiro agora Eu vou esperar virar Um dia aqui Aí a gente vai lá E compra um pouquinho Guardar isso aqui também Nossa, que tem Tanto minério aqui Vamos guardar Esse minério aqui Nossa, tem tanta coisa aqui O louco Por enquanto Acho que é só isso aqui Então, galera Esse aqui foi mais um aviso Aqui, né? E um pergunto Se vocês querem que eu volte Com a série do Estágio Vale O Neto quer Tem umas outras pessoas Que perguntam o que queria Então a gente vai ver isso daqui Então é isso, galera Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Se eu for novo A gente vê todos os dias Espero comentar aí Se vocês querem Se eu volto a série ou não Aquele beijo Aquele abraço E foi Tchau 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 Tchau